Oi, gente! E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer essa belíssima tábua de frios, ou também tábua de aperitivo, o nome é você que escolhe. Então, se você quiser aprender a como fazer, é só continuar assistindo. Desce a vinheta! Depois dos ingredientes escolhidos, comece a organizar a tábua de fora para dentro, seja ela redonda ou quadrada. Eu vou começar usando a uva. Opte sempre por frutas onde não é necessária retirada de cascas ou sementes, talos, porque assim fica mais fácil do seu convidado consumir. O ideal é usar no mínimo cinco tipos de queijos. Eu distribuí os queijos seguindo uma linha dos mais suaves para os mais fortes. A mussarela de búfala tem sabor leve, textura macia e miolo úmido. Combina com presunto de parma, pestos, torradas, tomate cereja e damascos. Caso não tenha tâmaras e damascos, você pode utilizar uva passa, ameixa seca ou qualquer outra fruta seca ou em passa. O brie você pode consumir com frutas, geleias, biscoitos, espumantes e frisantes. O provolone tem um aroma defumado, é firme e salgado. Pode ser servido com geleias fortes e picantes, como essa que eu fiz de pimenta e que em breve eu vou ensinar aqui no canal. O queijo colonial é o mais tradicional aqui do Rio Grande do Sul. É um queijo fresco e firme, que pode ser consumido com geleias, salames ou até mesmo puro. Esse queijo eu comprei na banca colonial, aqui de uma feira itinerante em Canoas. Já o queijo serrano é firme por fora, com massa macia e cremosa, além de ser um pouquinho salgado. Ele é uma das especialidades aqui do Rio Grande do Sul. Ele é feito com leite cru e ele combina com frutas, com geleias e também com frios. Esse eu também comprei na banca colonial, aqui na feira itinerante de Canoas. O link de como adquirir esse produto vai estar na descrição. Espalhe os frios próximos aos queijos que você acha que combina mais. Não precisa ser algo arrumado, não precisa ser exatamente cortado, pode ser algo mais rústico. No caso da bolonha, eu rasguei em tamanhos menores, de forma que fosse mais fácil para o seu consumo. Para adicionar crocância à sua tábua, não esqueça de incluir amendoins, castanhas do caju, amêndoas, pistachos, nozes, entre outras opções. Para tábuas de frios e queijos, as frutas mais utilizadas são as uvas, morangos, figos e damascos, pois combinam muito bem com vários tipos de queijos. Ajude o seu convidado a escolher o queijo certo. Identifique cada um deles. No meu caso, eu escrevi o nome de cada queijo em um garfinho de madeira. O ideal é dar umas quebradas e cortadas nos queijos, isso faz com que a tábua fique mais convidativa. Deixe também a faca de cada queijo próximo ou cravada no queijo correspondente para facilitar o seu consumo. Sempre coloque palitinhos perto da tábua. Alguns dos seus convidados preferem comer com eles, além de serem mais práticos do que talheres. Eu escolhi os feitos de bambu. Alguns ingredientes em conserva também fazem toda a diferença, como azeitonas, pepinos, cebolas em conserva e ovos de codorna em conserva. O ideal é deixar a sua tábua o mais recheada possível, de forma que ocupe todos os espaços vazios. Para isso, eu utilizei pão sírio, biscoitos, salgadinha de batata e chips de massa de lasanha que eu ensinei aqui no canal. E aí, gostou da ideia? Fácil, né? Então, agora é só reunir os amigos e montar aquela tábua bem especial, cheio de coisas gostosas, para você confraternizar e se divertir. Se você gostou do vídeo, é só se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Beijos e até a próxima!